Isaías Nicolau Isaías Nicolau Era assim que Pedro cantava com a maior emoção Meu irmão, aonde você estiver Este sonho eu mando pra você Pega a bandeira, meu irmão O poeta partiu, partiu Deixou muita saudade sem comprar passagem O poeta partiu, partiu Levando a bandeira branca, pedindo a bandeira Vai fazer poesia no céu Pai, ô pedindo a bandeira Não corra pra terra e renasce no céu Sua vida é fazer alegria Nos terreiros alegres pra todo o que vão Zé Prado e Pedro, a bandeira Amigos que o povo não esquecem, não Sou Zé Prado de coração Era assim que Pedro cantava com a maior emoção Sou Zé Prado de coração Era assim que Pedro cantava com a maior emoção Ele era um grande admirador Do meu grande amigo, meu irmão Isaías Nicolau Isaías Nicolau Isaías Nicolau Isaías Grande Isaías O poeta partiu, partiu O poeta partiu, partiu Deixou muita saudade sem comprar passagem O poeta partiu, partiu Levando a bandeira branca, pedindo a bandeira Vai fazer poesia no céu Ai, ô pedindo a bandeira Não morra pra terra e renasce no céu Sua vida é fazer alegria O poeta partiu, pedindo a bandeira Pra todo o que vão Zé Prado e Pedro, a bandeira Amigos que o povo não esquecem, não Sou Zé Prado de coração Era assim que o Pedro cantava com a maior emoção Sou Zé Prado de coração Era assim que o Pedro cantava com a maior emoção Muito obrigado Isaías Nicolau Muito obrigado Sobral Pelo nosso filho, nosso irmão Pedro a bandeira A todo Sobral Sertão, os municípios Sobral Todo, todo Nosso Jordão Torto Atrasil Baracho Aracatim Tapéu Buqueirão Aonde o negão teve sal